Vasco já está em Florianópolis para o jogo de amanhã na ressacada Meia Raul se recupera, viaja e deve reforçar o time Base faz o primeiro jogo da decisão da OPG no Sub-20 E time é garfado na casa do rival Você vai ter essas e outras informações Num Aveneus recheado com muitas notícias Tá ouvindo a musiquinha? Tá? Aumenta o sol, a guitarra está frenética O Aveneus está entrando no ar Alô turma, um grande abraço Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos A delegação do Vasco já está em Florianópolis Para o jogo de amanhã às 7h15 da noite contra o Havaí no estádio da ressacada Um jogo que passou a ser um jogo importante demais para o Vasco A rodada de hoje também é decisiva Fique ligado porque dependendo dos resultados A vitória amanhã passa a ser mais do que fundamental O Vasco pega um adversário desesperado Um time que não vem de vitórias Muito pelo contrário, vem perdendo em crise A possibilidade da saída do técnico Alberto Valentim Sai, fica, vai para o Botafogo, não vai Mas o Vasco não tem nada a ver com isso Vanderlei Luchembur comandou o time hoje pela manhã no CT do Almirante Não deu muitas dicas, apenas em alguns momentos Um grupo de jogadores treinando o que parecia ser o time titular Com a presença do Andrei, porque o Raul apenas fez corridas em torno do gramado E Rossi e Ribamar nesse grupo Raul vai jogar Raul treinou à parte, como eu disse, correu Viajou com a delegação para Florianópolis E a tendência é que o time seja aquele que a gente anunciou ontem Tirando o Felipe Ferreira e colocando o Rossi Mas Vanderlei vem fazendo mistério em alguns jogos Principalmente esses jogos decisivos Retardando a escalação, segurando a escalação Para não entregar o ouro ao bandido Por mais que o bandido seja bonzinho Porque o Havaí é o pior time de ataque E o pior time de defesa do campeonato nacional Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Ricardo Graça Que vai substituir o capitão Leandro Castanho e Danilo Barcelos Richard, Raul, Marco Júnior, Rossi, Ribamar e Tales Magno Aliás, o Tales Magno que faz seu penúltimo jogo Antes de seguir com a seleção brasileira na próxima segunda-feira Ele ontem se apresentou, treinou hoje Treinou também com o grupo Normalmente não fez nenhum tipo de atividade excepcional Está se poupando para os jogos Porque agora a sequência vai ser grande E ele ainda vai ter o Mundial Como foi o Raul? O Raul sentiu dores musculares Porque o Vasco começou nesse diapasão Nessa sequência de jogos, meio de semana Que agora vai até o final O zagueiro Oswaldo Henriques Numa gravação cedida pela assessoria de comunicação Do Clube de Regatas Vasco da Gama Falou sobre um pequeno problema Que ele teve em fevereiro com o técnico Alberto Valentim Vocês devem se lembrar O técnico do Bahia, na época, o Roger Machado Pediu a contratação de um zagueiro E o Oswaldo Henriques, que estava encostado Porque não jogava com o Alberto Valentim Por pouco não foi para o clube baiano Hoje, titular absoluto do técnico Wanderlei Luxemburgo Oswaldo Henriques fala O que aconteceu na época E se o jogo dessa quinta-feira Tem um sabor especial para ele Totalmente profissional Me limita só a isso Como professor Uma pessoa que tem uma ideia de jogo interessante Também, com ideias inovadoras Porém, o relacionamento Simplesmente se limita na questão profissional Agora, o pensamento é que o Vasco tem que ir lá E tentar trazer os três pontos de lá Que é um jogo importante para nós Ele te explicou por que você não jogou nesse período todo? Porque assim que ele sai Vem o Wanderlei e você vira titular do time E você ficou quase o ano todo sem jogar Sim, a verdade é que não deu muita importância não Nas questões das explicações Acho que o treinador sempre está na liberdade de escolher Quem opta por jogar ou quem não Eu sempre fui um cara que sempre me preparei Sempre trabalhei E sempre me colocou à disposição do grupo e do clube A delegação que já está em Florianópolis Tem algumas novidades Alguns jogadores que foram colocados novamente Estavam excluídos da relação principal Principalmente Valdívia Que é uma surpresa É bom lembrar que tivemos o jogo da base Essa manhã Já já a gente vai falar sobre esse assunto E o Gabriel Peck, que vinha incluindo esse grupo Não viajou, obviamente Jogou pela manhã Um jogo difícil, complicado, com muita chuva E a comissão técnica preferiu De repente dar uma nova chance ao Valdívia Está aí no finalzinho de empréstimo Provavelmente vai ficar no banco E se entrar vai ser uma zebra enorme Outro jogador que estava também relacionado no jogo contra o Santos Mas não ficou no banco de reservas Bruno César O jogador também foi relacionado E vai ficar provavelmente no banco de reservas Para essa partida Quem não viajou Caio Magno Mais uma vez o irmão do Tales Magno Que vem treinando com o grupo Não foi incluído Um jogador que está na delegação E que pode ser uma surpresa durante a partida Como eu já afirmei aqui outras vezes É o menino Thiago Reis Vem treinando muito bem E é um jogador que pode receber uma oportunidade Do técnico Vanderlei Luxemburgo Vamos então a Florianópolis Falar de Havaí Esse nosso adversário Um time complicadíssimo Diante do desespero Que os catarinenses têm para esse jogo contra o Vasco da Gama Vamos então a Florianópolis Ouvir o companheiro da CBN de Floripo A Janice Terdekordes Que fala das notícias do Havaí Do ainda técnico Alberto Valentim Fala daí companheiro Grande abraço ao pessoal do canal Atenção Vascaínos Olha, nessa véspera do jogo com o Vasco da Gama O principal assunto ficou por conta de uma possível saída do técnico Alberto Valentim Para se transferir ao Botafogo O treinador passou pela coletiva na tarde desta quarta-feira E disse que só vai discutir esse assunto após a partida com o Vasco nesta quinta-feira Com o presidente do clube, presidente Francisco Batistotti Mas está dando a entender realmente que ele não deve permanecer Faz esse jogo E após a partida O Havaí deve estar anunciando a sua saída do comando técnico Pelo menos é essa a leitura que deu para fazer Na sua entrevista na tarde desta quarta-feira Sobre time Pelo que disse o treinador Também a leitura que eu faço É que ele deve repetir a escalação do jogo contra o CSA No último domingo Na derrota por 3x1 Lá na cidade de Maceió Ele disse que foi uma das melhores partidas que o time fez E que isso precisa ser repetido dentro de casa Se for assim O Havaí deve entrar em campo com o Vladimir no gol Léo na lateral direita Betão e Ricardo formando a dupla de zaga E Igor Fernandes na lateral esquerda Meio de campo com o Johnny Mosqueira Richard Franco Douglas e também João Paulo Na frente cai o Paulista E o garoto Jonathan Revelado nas categorias de base É o artilheiro do time na Série A Com 3 gols marcados O Havaí que tenta quebrar uma sequência De 3 derrotas consecutivas A sequência que é a primeira vez que acontece Nesta temporada Expectativa de um bom público Amanhã à noite no estádio da Ressacada Grande abraço amigos Aqui de Florianópolis Falou, Jânio Tertecuores Olha quem está aqui do meu lado hoje Fazendo o Avenios J.P. Escofano Que acompanhou hoje um verdadeiro roubo na Gávea E eu falo sem problema nenhum Porque foi terrível o que aconteceu com o Vasco O Vasco perdeu para o Flamengo O primeiro jogo da decisão do torneio O Otávio Pinto Guimarães E aos 40 e blau 45 minutos Acabou Sofrendo um gol irregular Foi claro A gente está vendo aí Inclusive o lance Foi claríssimo O empurrão em cima do Tenório E parece que o Vasco está reclamando Tudo bem, Jãozinho? Tudo bem, boa noite Boa noite Tudo bem? Fale aí do jogo um pouquinho Hoje o jogo foi difícil O Gramado estava muito ruim Choveu muito nessa manhã no Rio de Janeiro O Gramado estava um verdadeiro passo A bola chegava a prender em certos momentos o Gramado O Gabriel Pett sofreu muito Porque no primeiro tempo ele jogou pelo lado esquerdo do Gramado Estava chovendo Molhou tudo Jogou no segundo pelo lado direito Choveu Molhou tudo Não conseguia andar E o juiz Que atuação patética Ele deu muitas faltas de ataque do Vasco Toda hora que encostava ele dava falta Tanto do Vasco quanto do Flamengo Mas aos 45 do segundo tempo ele ignorou um lance claro E como é que a gente sempre corre atrás da notícia A gente foi ouvir o Carlos Brasil O gerente geral da base do Vasco Falando sobre essa indignação do clube Com essa falta claríssima na marcada sobre o Caio Tenório Pra nós foi uma falta clara Eu acho que não há como A imagem diz tudo O tipo da falta que ele deu o jogo inteiro E ignorou no final Uma pena Porque acabou causando um prejuízo enorme pra gente De certa forma nos indignando Foi tão falta Que até o pessoal do Flamengo Esperava que a falta fosse dada Todo mundo parou Não só A defesa do Vasco parou Como o pessoal do Flamengo parou E quem estava lá assistindo o jogo Também não acreditou Que ele tinha validado o gol Isso foi o comentário geral Ao final do jogo Paciência Vida que segue Deixo aqui a minha indignação Pelo fato de De realmente Ter sido um gol ilegal Mas Eu Tenho certeza que Nós temos totais condições De reverter esse placar No dia 20 Temos time pra isso São Januário Se Deus quiser Vai estar mais uma vez lotada Com apoio de todos os vascaínos E a gente Vai conseguir reverter isso Grande abraço aí pra todos Saudações vascaínos É isso aí A partida foi 2x1 O gol do Vasco sendo marcado pelo Figueiredo E não foi só o Brasil Que ficou indignado não Agora na sua tela Tá passando a indignação dos jogadores Todos eles reclamando muito no Twitter Realmente ficou muito difícil a situação A próxima partida É dia 20 de outubro Às 10 horas da manhã Um domingo O Vasco precisando vencer Por dois gols de diferença Para ser campeão direto E por um gol Para levar a partida para os pênaltis Jogo da volta Em São Januário É hora de lotar E mostrar Principalmente Que na nossa casa Quem manda somos nós O Vasco vai vencer E vai ser campeão da OPG Gente ainda sobre o assunto Pete Martínez Que foi vinculado Uma notícia Através do companheiro Jorge Nicola Da ESPN Que é um repórter Muito bem informado Eu entrei em contato Com o próprio Jorge Nicola E o Nicola O Nicola me passou a seguinte informação Uma pessoa de dentro do clube O clube americano Comentou com ele Da possibilidade do Pete Martínez Sair Vir Para o Brasil E que teriam alguns clubes sondados Aqui a gente não tem o porquê De ficar escondendo notícia de ninguém Ontem conversei com Marcelo Simonian Que é o empresário do jogador Levei essa informação a ele E ele hoje me disse Por Twitter E também Pelo WhatsApp Mentira Não há nenhuma possibilidade Do Pete Martínez Ele não foi oferecido E nem ninguém procurou E ainda mais Fui procurar o diretor executivo do Vasco Mário André Mazzucco E o Mazzucco foi bastante claro comigo Flávio Eu não posso nem falar desse assunto Não é verdade Temos que pagar os nossos funcionários primeiro Para depois pensar em alguma coisa Para 2020 O meu problema é agora Mentira Não há nenhum fundamento Nessa notícia A notícia é dada pelo canal Atenção Vascaínos Ontem A gente ratifica hoje Nesse Avenir Para a gente concluir Antes dos abraços Você gosta do abraço, né? Já já a gente vem com os abraços Duas informações A primeira A CBF Sempre ela Remarcou o jogo Vasco e Fluminense Aliás, remarcou ou não Marcou para um horário 19 horas do Maracanã No dia 2 de novembro No feriado de 2 de novembro Vasco e Fluminense O jogo que vai acontecer Pelo Campeonato Brasileiro Em mais uma rodada importante Até lá O campeonato vai estar fervilhando No Maracanã E hoje Uma entrevista dada pelo Leonardo Gaciba Ao Globo Online Ele faz uma afirmação De que o VAR Como ele já havia Inclusive falado No programa Redação Sport TV E também no Seleção Sport TV Do canal Por assinatura Sport TV De que o VAR É 100% certo Ele ratificou Que o gol Anulado de Werley Tinha uma diferença De 20 centímetros CBF 20 centímetros Para o Werley Vocês estão de piada, né? Para É melhor ficar calado Do que dar esse tipo De declaração Não foi impedimento 20 centímetros Não é absolutamente nada Bom, agora vamos A hora do abraço Em nome da CG Segurança Eletrônica Nosso amigo Cristiano Segurança não tem preço Você é dono de condomínio Você que está Administrando empresa Fábrica Enfim Você que quer ter Câmeras de segurança Vá até a CG Procure a CG Nos telefones 2084-7996 972-398454 Faça lá o seu orçamento E você também Que quer ter Contratos de instalação Manutenção Procure o Cristiano Aqui embaixo Você está vendo O e-mail Você vai ter todo o acesso A CG Segurança Eletrônica E os abraços hoje Muito especiais Ao Sebastião Paiva Professor É tão difícil A carreira de professor No Brasil Um grande abraço Ao Sebastião Ao Márcio Silva E um beijo Muito especial A querida Daniele A nossa Dani A fã do Bismarck Com quem encontramos hoje Toda a equipe Encontrou hoje com ela Muito obrigado Pelo seu carinho Dani um beijo Ela comprou uma canequinha Aliás você quer Comprar uma canequinha Vascaínos Atencão Arroba gmail.com Mande o seu pedido A gente entra em contato A canequinha acabou Agora está vindo Uma nova leva É só você pedir O pós-jogo Falando Se Deus quiser De uma grande vitória Do Vasco O Vasco chegando A 30 pontos Se solidificando Ficando longe Da zona de rebaixamento E também Bem na zona Da sul-americana Ok turma Um grande abraço Uma ótima quarta-feira Final de quarta Para vocês E uma quinta-feira Abençoada A todos vocês Tchau 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 Tchau